PLEITEI A TUA CAUSA DIRETAMENTE COM TEU PRÓXIMO E NÃO DESCUBRAS O SEGREDO DE OUTREM. Provérbios 25, 9 PROMOVA A PAZ PARA A EDIFICAÇÃO Jesus revelou que edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18 Todavia, na hora de praticar a vida da igreja, encontramos muitos entraves, tais como ofensas, discórdias, opiniões diferentes. O Senhor ensina também que, havendo pendências entre você e um irmão, deve arguí-lo entre você e ele só. O objetivo é buscar solução para restaurar a paz. Não desabafe com terceiros o seu problema, pois além de não resolver a pendência, ainda acirra os ânimos entre os irmãos, tornando mais difícil a restauração da paz. Na casa de Deus devemos buscar a harmonia tão necessária para a edificação da igreja. Para isso deve imperar entre nós o amor, a bondade, a humildade, mansidão, longa-animidade, diminuindo a intolerância, a falta de perdão. Assim, seremos cada vez mais de um só espírito e de uma só alma, para lutarmos juntos pela fé evangélica, promovendo o progresso do evangelho e, em paz, promoveremos uma vida da igreja cheia de alegria e entusiasmo. Cada membro servirá ao Senhor, dando o melhor de si. Como resultado, o evangelho será pregado e a igreja será edificada. Legenda por Sônia Ruberti